O INSS vai retomar a prova de vida para aposentados e pensionistas. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta, ele traz mais informações pra gente. Tiago, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. A prova de vida volta a ser necessária a partir de junho. É um meio que o governo tem para evitar fraudes nos benefícios. A exigência estava suspensa desde março do ano passado, quando começou a pandemia. E agora, quem não realizar o procedimento, deverá ter o seguro cortado. O INSS identificou que nesse mês de maio, poderá bloquear 160 mil benefícios de aposentados e pensionistas, que deveriam ter feito a prova em fevereiro do ano passado e não fizeram. Esses devem comparecer às agências do INSS para regularizar a situação. Mas não é todo mundo de uma vez. Para evitar aglomerações, o INSS divulgou novos prazos no site, na internet. Alguns beneficiários vão poder fazer a comprovação digital pelo aplicativo meugov.br. Esses segurados selecionados não precisam ir às agências do INSS. Basta realizar o reconhecimento facial pelo próprio aplicativo. Volto com você Renata. Tá certo Tiago, muito obrigada pelas suas informações. явissem que a gente tenha Justice de Deus em que possui. É só isso. É só uma das suas informações.